Não vou deixar de brincar só porque está crescendo. Coincidiu-se um pouco depois da época que meus pais se separaram, então tinha muitas outras questões familiares ao mesmo tempo, umas mudanças muito do meu pai não morar mais comigo e tal. Eu acho que tinha uma coisa de eu me sentir mais independente, ter mais vontade de fazer coisas por minha conta, de ter uma conexão mais forte com os meus amigos e uma vontade de me afastar um pouco da minha família, que depois que eu fui entendendo que na verdade não era, eu não precisava me separar deles para me afirmar como indivíduo e tal, apesar de estar vivendo essa separação em família. E coisas muito mais típicas, tipo mais vontade de namorar, de ficar com as pessoas, de beijar na boca e tal, desejo sexual super aflorando, acho que foi uma coisa que também marcou bastante. Ah, às vezes eu assistia desenhos, filmes que eram mais para criança né, aí eu acabava não achando tanta graça, não gostava tanto quanto eu gostava antes, aí eu já fui percebendo, começando a assistir coisa para a gente mais velha, fui deixando de brincar com os brinquedos, jogando jogos para a gente mais velha também, aí foi acontecendo assim. Tchau. Tchau. Tchau.